Boa noite, Chico. Vamos a sessão de emplacamentos, temos novidades. Sempre que eu falo aqui sobre emplacamentos, eu me refiro ao acumulado do ano. Aí sempre que lançam de outro dia um mês novo, aí eu falo aqui na live. Nesse caso o que eu vou falar é acumulado até abril de 2023, quase o primeiro mês. Vamos lá, na liderança sem novidade, Honda continuou com 70% e a marca com 19. A motor em terceiro lugar deu uma caidinha para 2%. Isso se explica muito, eu acho que ela importa em grande volume e em placa. Então pode ser que diminua mais ainda, se ela não importar mais. Ou pode ser que aumente, volte para 3%, caso ela importe em grande volume. E eu queria ressaltar também a questão da briga da 250 e 300 da Honda e Yamaha. No ano passado, a CB terminou na frente, a CB Twister, 250 com 7% desse mercado e a FZ250 com 6%. Esse ano, a FZ250 continuou, a FZ250 continuou com 6% e a CB300 tem 4% apenas. Então, a tendência é que a CB300 chegue pelo menos aos 7% que a CB Twister tinha. Então, isso vai fazer a Honda ganhar um pouco de mercado. A FZ250, pelos números, não está pegando essas vendas aí da CB300. O pessoal deve estar indo para, ou esperando, ou indo para outras marcas. E, também, em questão das treios. Ano passado, a XRE ainda terminou na frente da Lander, mas vamos ficar com 10%. Já esse ano, a Lander está com 14% e a XRE apenas 9%. Também tem aquela questão da indisponibilidade da XRE. Então, eu acredito que a Lander vai terminar na liderança, independente do que aconteça, se a XRE é nova ou não. Porque já está com a dianteira boa e tem já um terço do ano. Agora, para o ano que vem, talvez mude. Aí, volte o normal, que é a Honda ficar na frente. São essas as informações que você acha aí, Tuchico. Abraço. Obrigado pelas informações, Darcy, um beijo para você. E vou comentar que dá para perceber que a CB300F vai chegar aí e vai ultrapassar a FZ25. Naturalmente, ela vai de acordo com o acréscimo de produção. Quanto mais a Honda vai acelerando a produção dessas motos. Lembrando que essa moto começou a ser vendida, a CB300F, em janeiro de 2023. Estamos em maio de 2023, até o momento. E o Darcylla, ele falou aí dados de abril, fechado agora. Fechamento agora. A gente está no dia 4 de maio. E ele falou isso fechando abril. Esse parcial aí. E, parcial não, esse acumulado, desculpa. Esse acumulado. E, obviamente, que a CB300F, até o final do ano, ela vai ultrapassar a FZ25. Porque a Honda, ela tem mais concessionários. Ela tem mais capilaridade no país. E, obviamente, que a CB300F, ela alcança mais pessoas. E a Honda, ela consegue, realmente, vender mais motos pela capilaridade. É o ponto que eu digo. A Yamaha, ela não consegue crescer mais do que a Honda ou avançar. E ela nunca conseguirá, porque ela não consegue expandir. Ela não tem uma rede, uma capilaridade como a Honda. É numericamente impossível. Tem gente que é chupador de picolé de chuchu. Que fica nessa ilusão de que vai dar pau e que não sei o que. A Yamaha tem um problema muito sério. Primeiro, falta de concessionários. Capilaridade baixa. Agora, vamos para a parte da... E aí, cada vez mais, a Honda vai aumentando a produção da CB300F. E vai entregando mais motos, emplacando mais motos e vai vendendo mais. E o trouxa, comedor de capim, vai pagando mais caro por isso. Ficando na fila, fazendo aquela cagada toda que eu já orientei. E eu recomendo a vocês todos. Saiam da fila da CB300F. Não deixem o dinheiro na fila. Não deem um centavo de sinal. Não façam isso. Vocês vão estar sendo trouxas. Concessionários vão estar pegando o teu dinheiro e aplicando. E rendendo dinheiro para eles e não para vocês. E aí, vamos para a Stray. A galera também continua na ilusão de que a Lander deu pau. Sempre chupador de picolé de chuchu. Na ilusão, né? Aquela ilusão. A Honda, ela está... 2022-23 é o momento de transição de modelo da Honda. Então, a Honda, obviamente, ela vai ter uma queda no percentual de alguns modelos. Principalmente, os modelos de transição. CB300F e XRE300. A XRE300, a gente sabe que ela vai ter uma mudança. Então, a Honda, lá de trás, começou a desacelerar. Assim como a 250F foi desacelerada lá atrás e que gerou impacto até nas vendas. Então, a mesma coisa vai ser na XRE, como o Dacílio falou. Então, muito provavelmente, esse ano vai ser totalmente impactado. Então, a Lander, ela vai vender mais por essa questão. A Honda, ela desacelerou desde 2022. Estamos já no mês 5 de 2023. Desacelerou desde 2022 as vendas de XRE300. Sendo que ela tem contrato. Ela tem contrato com órgãos de segurança. Enfim, a Honda entrega essas motos para licitação. Não somente para o consorciado, para a pessoa que compra, para o consumidor normal e final. Mas também para o Estado, para organizações, segurança pública, enfim. E por licitação. Então, são milhares de motos fora o consumidor normal. Eu estou falando de XRE mesmo. Porque é uma moto usada por força de segurança pública, força de segurança. Enfim. E é uma moto bem específica mesmo, que vende muito por causa disso. Licitação. E a Honda provavelmente focou nisso, liberou tudo isso para poder fazer essa transição. E isso é normal, tá? E gera um impacto. Mas, até o final do ano, a Honda vai sentir o impacto da XRE. Porque não vai dar tempo. Porque, vamos lá. Mesmo que a Honda, agora, em junho. Que eu acho que ela não vai fazer isso, tá? Eu acho que a Honda não vai anunciar... Eu acho que a Honda não vai anunciar a XRE 300 em junho. Porque tem festa de meio de ano e, sei lá, férias. Eu acho que a Honda não vai fazer isso. Ela não vai pegar esse momento de férias e de que as pessoas não vão estar muito conectadas e ligadas para lançar uma moto. Isso é um pensamento meu, de marqueteiro mesmo. Eu não faria isso. Pode ser que a Honda aproveite agora, maio, para anunciar a XRE nova. Mas, se chegou junho, eu não faria isso. Eu, publicitário, eu não faria lançamento em junho. Nem julho. Porque é período de férias. Então, sei lá. Sei lá. Mas, pode ser que em julho, final de julho, eles anunciem, finalmente, essa nova motocicleta. E aí, segundo semestre. Que é basicamente isso. Acabou, né? Mês cinco, acabou o primeiro semestre. Até a Honda pegar o embalo para vender esse novo modelo, aí você vai ter o primeiro lote, segundo lote, terceiro, o que quer que seja. As primeiras entregas serão de ajuste, ajuste de produção, de linha de montagem. É muito natural que isso venha sendo gradativo. Os primeiros lotes, eles são baixos. Tem pouca quantidade de moto, exatamente para evitar os erros que sempre acontecem com os primeiros lotes. Então, a Honda, de forma responsável, isso é responsabilidade, tá, gente? Eles vão produzir menos motos. Por isso que eu nunca recriminei a Honda. Falei, pô, eles são irresponsáveis porque eles estão lançando poucas motos agora. Não, é normal. A CB300F é uma moto de início de produção. Então, é normal que eles comecem devagar para poder ver e ajustar a linha de produção. Isso é responsabilidade, tá? Com o consumidor. O problema é que o consumidor é idiota. Ele fica na fila. Ele é emocionado. É ansioso. Ele paga qualquer coisa. É estúpido. Comedor de capim. Não será diferente com a XRE nova. Seja a Saara. Seja qualquer modelo. Mas que virá uma moto trailer nova. De baixa cilindrada. Eles vão começar com a produção baixa. Vai crescendo gradativamente. E até isso. Até lá. Acabou o ano. E a Honda vai chegar à frente. Isso é normal. E que todo chupador de picolé de chuchu vai ficar lá, né? Aí, toma, chupa a Honda. Chupa a Honda o quê, rapaz? A Lander, ela tá simplesmente a Yamaha. Ela tá se aproveitando de uma readequação da Honda, asa de frango. Por uma mudança de modelo. E só por isso. Os dados estão aí. Agora vem um agravante. Sério. Um agravante muito importante. A Lander tem um problema muito sério com o tanque de combustível. Eu já falei pra vocês que a Lander, ela tá no processo. A Yamaha, ela tomou um prejuízo tremendo com essa moto. E a troca, por recall, do tanque de combustível. Isso é uma situação muito séria. Muito séria mesmo. Que a Yamaha do Brasil, ela precisa correr. E é um prejuízo grande que a Yamaha tá passando. Exatamente porque tem que trocar o tanque de combustível de todas essas motos. De 2019 até 2022 ou 2023. Não me recordo, tá? Não vou me recordar se é 2022 ou 2023. Gente, isso é um custo operacional gigantesco pra Yamaha. Muitas motos ainda não foram trocados o tanque. Isso é um custo operacional. Isso, provavelmente, eu estou especulando, fez o atraso desse facelift Lander. Porque tudo isso é custo, isso é trocar um tanque, galera. Não é simplesmente colocar um item lá pra poder trocar e fazer o recall. Não, é trocar o tanque. Sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um inscrito meu, que eu não vou dizer o nome. E ele tem uma Lander. E olha só o que aconteceu com a Lander dele. Presta atenção. Vamos lá? Presta atenção no que aconteceu com a Lander dele, tá? Olha só, hein? Tem a moto pra fora, liguei, ó. Começou a vazar, ó. Certo. Vazando o combustível da moto. Aí, ó. Lander, você vê que é modelo novo. Vocês estão vendo? Deixa eu voltar o vídeo. Vamos de novo. Vamos pra fora, liguei, ó. Tá aí, ó. Começou a vazar, ó. Certo. Tá aí, ó. Inscrito aqui do canal me mandou esse vídeo. Lander é com vazamento no tanque. Isso é grave. Isso é grave. Isso é perigoso. Pode gerar incêndio, tá? Vocês estão entendendo agora a gravidade disso? Vocês entendem a gravidade da situação? Quando a Yamaha tem que fazer um recall desse? É esse o risco que as pessoas estão correndo, porque o problema do tanque é que a bomba, o filtro, desculpa, o filtro de combustível é preso no tanque. Com essa vibração da moto, parte e aí vaza o tanque. Parte o suporte de fixação do filtro de combustível da XTZ-250 Lander. E é isso que ocasiona. Parte o filtro, o suporte parte, o tanque vaza. Começa a vazar. Se a moto tá em funcionamento, pode gerar incêndio. E aí, amiguinhos, já sabe, bola de fogo. Entendeu? E é isso que acontece. Esse inscrito meu, e ele me disse, é... A moto foi feito recall. Recall feito... Presta atenção. Esse inscrito, ele disse, recall feito semana passada. Liguei pra concessionária, pedi pra vir buscar a moto no reboque. Não tem reboque, e eu que me vire com frete. Mototaxi empurrando a moto, ou seguro. Liguei pra fábrica, registrei tudo, pedi o protocolo. Falou a mesma coisa que a concessionária. E aí eu perguntei, conseguiu resolver? E ele me disse, aguardando o guincho na concessionária, ia aguardar agora. Isso foi me enviado na terça-feira, tá? Terça-feira, dia 2 de maio. Tá? Dia 2 de maio. Um inscrito que me mandou isso aqui. Tá? Isso é sério. Então, a Yamaha, ela tá com problemas sérios. Enquanto a Honda, ela não tá com esse problema de recall, a Yamaha tá com um problema muito sério. Tá com essa situação, que é um custo operacional gigante. As Lander, e essa já foi feita o recall, ou seja, tá levando de novo e teve vazamento. Pode ser que não seja do tanque? Pode ser que o infeliz lá do mecânico esqueceu de botar o negócio direito? Pode ser. Pode ser que não seja o tanque mesmo que partiu? Pode ser. Mas o cara acabou de fazer o recall e tá aí o vazamento de combustível. Mesmo que não seja do tanque, pelo fato de ter sido trocado, mas alguém fez cagada. Então, colocou a vida do cidadão aí em risco. Então, a Yamaha, ela tá com uma senhora bomba nas mãos aí, que é pra resolver essa questão do recall do tanque de combustível, tá? Então, veremos aí como é que vai ser no ano que vem. Eu acho que esse ano a Yamaha vai vender o Lander bem, exatamente porque a Honda, ela não... ela tá nessa transição. Mas, saiba, você aí que tem uma Lander, fique atento, cobre a Yamaha, tá? Faça valer seu direito, troca logo esse tanque. Se a Yamaha estiver enrolando, entre no Procon, faça sua queixa no Procon, vá no consumidor.gov.br, faça sua reclamação, pegue essa mesma reclamação, não coloque seus dados pessoais, copie, cola, vai no reclameaqui.com.br e se você não tiver nenhuma... Antes de fazer tudo isso, pegue, faça uma queixa formal lá no saque da Yamaha, pegue o número do protocolo, faz todas essas queixas no Procon, no consumidor.gov.br, não reclame aqui. Se a Yamaha em 30 dias não resolver, não der resposta, nada, vá no Juizado Especial, entre com o processo contra a concessionária e contra a Yamaha do Brasil. Porque tem que resolver. Tem que resolver. A situação dessa coloca a vida em risco da pessoa, tá? E não tem que ser bonzinho com montadora, não, tá? Esses caras têm que resolver o problema das pessoas. Tá aí, o consumidor com a moto que ficou na mão. E o cara do interior, e aí? Dane-se. Tá lá, a moto lá com o tanque vazando, recém-feito recall, o que que acontece? Vamos ver aí. Bora ver. Bora ver se a Yamaha no que vem, ela vai conseguir vender mais do que a Honda. Bora ver. Bora ver se a Yamaha no que vem,